Oi pessoal, tudo bem? Estou eu aqui mais uma vez com mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar sobre as portulacas, essas flores coloridas, lindas. Ela é uma suculenta. Gente, eu peguei um galinho dessa planta uma vez na rua, perto do muro, e aí eu, aqui em casa não tinha. Eu plantei, pensa, um negócio que parece grande produção, sabe? Desenvolver para todos os lados. É impressionante como ela se propagou. Inclusive, ela é invasora, ela é invasora mesmo, porque olha só, esse vaso aí, ele é grande, bem grande, e tinha aí um gerânio, mas ela pôs ele para correr, porque ela começou bonitinha, toda no vaso junto com o gerânio, e eu deixei. O que aconteceu? Daqui a pouco o vaso todo ficou cheio dela. E aí o coitado do gerânio teve que ir para outro lugar, né? Ela acabou vencendo aí o espaço, ela dominou, e ela domina a área toda aqui. Olha quem gosta muito dela, são as abelhas, né? Olha só, eu amo essas plantinhas. E elas também trazem variedades para a gente, viu? Muitas cores diferentes. Eu gosto muito que elas façam isso, porque me ajudou bastante com várias outras cores também. Olha quem está aí, a Layla, quer aparecer, né? Cortou o cabelo, acho agora que é a protagonista do filme. Pois é, gente, olha que coisa maravilhosa que é essa planta, essa suculenta, né? Então, existe a Portulaca, às 11 horas, e a Beldroega, né? A Beldroega é uma planta comestível, que se parece com ela, só que a flor é bem pequenininha. E aí, eu não vou especificar como é a Beldroega, né? Porque nesse caso, aqui o canal já não se trata de coisas comestíveis, né? Então, não é o caso aqui. Mas elas são parecidas. E às 11 horas, as diferenças são as flores também, as folhas, né? Porque essa daí, olha só, as folhas são arredondadas. Mas depois a gente vai ver que às 11 horas tem uma diferenciação, né? Elas são mais compridas. Eu vou mostrar para vocês no final aí, algumas outras. Pois é, elas, desse jeito, elas consumiram aqui o espaço. Lá, mais para cima, no jardim, ela também está em grande quantidade. E foi desse jeito. Ela não requer nenhum tipo de solo diferenciado, nada. Ela é super fácil mesmo de pegar. Como eu falei, eu peguei um galinho e já se espalhou. E não precisa frescura nenhuma com ela, como foi mostrado lá na capa. Porque eu não coloco vitamina nenhuma, aliás, nenhum nutriente nela, né? Nenhum, nem nada. E ela cresce assim mesmo. Eu não gosto, como eu falei, de regar com a mangueira muito forte em cima dela. E é isso, para cuidar dela direitinho. Regar. Eu rego aqui, mais ou menos, em 3 em 3 dias. Rego bastante. E tá certo, ela fica bem. E tá forte. E tá forte. E aí, eu sempre estou retirando as folhinhas que estão mais velhas, né? Para elas ficarem mais bonitas. que elas gostam disso também, de você tirar, né? Às vezes, um galinho velho também, eu retiro. E ela fica assim, bonita. Só comprar um vaso legal, um vaso grande, que elas gostam, né? Não é difícil, não. É bem simples mesmo essa planta. que é legal que você pode usar aí e abusar das cores delas. E dá um charme mesmo no quintal, nas floreiras, né? São muito lindas mesmo. Eu vejo muita gente colocando muita coisa nela. E quanto mais, mais frescura, mais ela fica feia, né? Então, não dá certo, não. Eu deixo ela assim. Vou notando que ela precisa, se ela tá mais sequinha ou tal. Geralmente, é água mesmo. É muito, ó. Ó, observa o tamanho do vaso. É uma bacia muito grande. Então, ela tem como crescer bastante aí. É, foi por isso que ela fez, né? Tomou o espaço do gerânio. E aí, ficou desse jeito, linda também. A gente tem que saber a hora de vir. E a planta vence, né? Foi esse caso. Ela venceu. Gente, olha só as 11 horas. As outras 11 horas. Olha só as folhinhas delas, como são compridinhas, tá vendo? Essas estavam doentes. E aí, eu coloquei nesse pote de margarina, pra elas poderem melhorar. Mas já estão melhorando, tá vendo? Os botãozinhos bonitinhos e tudo, já estão mais bonitinhas. E é isso que eu recomendo, né? Observar a planta, por causa dela do jeito que ela quer, né? Que ela necessita, né? Se não tem muita frescura, então deixa sem muita frescura. Olha só como estão lindas essas também. Muito lindas mesmo. Mas é recuperando, né? Estão recuperando. Depois eu vou fazer outra jardineira. Olha, essa como é bem maior, bem maior mesmo. Tá vendo uma folhinha dentro da outra folhinha. Esses furos, pessoal, é a abelha que ela faz esses furos enormes na planta, porque ela é apaixonada por essa planta, né? Então, aqui ela se espalha pelo jardim, por conta da abelha também. Muito linda, olha só a coloração dela. É muito viva, muito bonita mesmo. Essa é bem maior também a folhagem. E ela é muito rápida pra crescer também, bem rápida mesmo. Gente, vale a pena vocês terem, porque ela dá um visual incrível no nosso jardim. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Dê um like, ative o sininho aí, inscreva-se no canal. Compartilhe também o vídeo, viu, gente? Obrigada. E aí Vamos lá.